A CIDADE NO BRASIL 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 E o TREG está aqui! O TREG já era! Manda em refeições! Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. 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 Minuto. A Cápsula AcoLight está ativa. Esse lança-missão de ombro mire em múltiplos alvos. Quanto mais tempo você pressionar o botão, mais alvos irá atingir. VÍNCULO NEURAL CONCLUIDO CONTROLLE DE ARMA PRIMAR E MOVIMENTO REESTABELECIDO PILOTO, LANÇAMENTO DE TITÂN DETECTABLE, PREPARE-SE, VAMOS TER QUE LUTAR PARA SOBREVIVIR TEM CERTEZA DISSO? CONFIRE EM MIM Discussão da Milícia Amistada. Chassinho do grupo BT-7274. Levando tiros. Palma atingida. Excesso de díder, adenção. Vem na mão, piloto. Vem na mão. Alessandro, detectando danos ao casco Não tem pra onde fugir, menino Te tem inimigo destruído Muito bem, piloto Nossa eficácia de combate acaba de aumentar Piloto, detectei mais equipes de busca da IMC a caminho A única chance de sobreviver é cumprir a missão de encontrar o Major Anderson Até lá, eu e você estamos por conta própria Marcando na sua interface É melhor nos apressarmos Para sobreviver, temos que ir em frente Obrigado Obrigado